Você é o artista! Minha amiga de infância que veio me ajudando. Eu vim de copilota. Na verdade, ela veio dirigindo. Mas é um prazer. Amigo é para essas coisas, né? Não é? Tem que ser. Mas não foi uma roubada, né, Paulinha? Está sendo bacana, né? Ela só está com a cabeça. Se ela falar que não, ela já sabe. Ela é seu Robin, né? A convidada a sair do estúdio, né? Não, brincadeira. Então a gente está recebendo aqui a Marielle e também a Paulinha. E vamos nesse bate-papo que promete. Vamos lá, Marielle. Conta mais para a gente um pouco sobre a sua carreira. Você que está aí com um EP, divulgando o seu trabalho. Conta tudo para a gente. Então, é assim. Eu estou com um EP com quatro faixas. Agora. Esse EP está pronto há alguns meses. E agora que a gente está começando a divulgar mais e tal. Mas eu sou atriz, na verdade. Eu canto desde pequena e atuo também desde pequena. Desde os sete anos eu faço teatro. Nunca parei. E canto. Cantava em coral e tal. Eu sou natural de tu. Então, eu estou em São Paulo faz 11 anos. Vai fazer 12 agora. Mas eu sou bem de pertinho aqui. Ituana. Ituana. E eu sempre atuei. Fiz faculdade de artes cênicas. Fui para São Paulo fazendo Tunis Filho. Que é o centro de pesquisa teatral. Que é super difícil de entrar e tal. E fiz pós. E fiquei em São Paulo. E aí eu fui cantando ao mesmo tempo. Eu cantava com um cara incrível de salto. Que chama Gilmar de Campos. Não sei se vocês conhecem. Ele é um maestro. Toca de tudo. E aí eu cantava com uma galera. Super versátil. Ele é maravilhoso. Maravilhoso mesmo. E aí eu fui para São Paulo querendo, enfim, desbravar como atriz. Acabei me voltando. E você que compõe as suas canções. Como é que é esse trabalho? Sim. Na verdade, eu sempre compus em português. E aí quando eu conheci o maestro Rodrigo Petreca, que é meu produtor musical. Ele viu minhas produções em inglês também. Ele falou, cara, seu timbre muda quando você canta em inglês. E muda mesmo, né? Tem, até quando você fala o inglês, a sua voz já tende a mudar. A fonética muda tudo. Exatamente. Muda mesmo. E aí ele começou a comparar. Ele falou, cara, vamos fazer inglês? E eu, ai, não sei. Porque inglês tinha vários, sabe, cons. Uma insegurança. E no fim a gente começou a pensar, pô, inglês é uma língua universal, eu consigo atingir mais pessoas, né, com inglês. A maioria das músicas que tocam na rádio hoje, vocês que estão aqui, são da língua inglesa, né? Enfim, e aí a gente começou a pensar e a gente gravou quatro em inglês. Mas no disco mesmo, vão ter duas em português. Ah, porque no EP aqui as quatro são em inglês, né? São. São as canções Beside Me, que a gente vai ouvir agora. Também tem a Letty B, Cupcake e a Sex. Hum, promete, promete bate-papo. A gente tá aqui com a Marielle. Marielle, então vamos ouvir a Beside Me, a primeira música? Vamos. Vamos ouvir, depois você vai ajudar a gente a desvendar um pouquinho sobre qual que é o estilo musical do trabalho. Vamos lá. Aumenta o som, DJ. DJ. Aumenta o som, 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 DJ. How can I forget to? How can I go out? How can I forget to? When you say, when you stay beside me Oh, baby, stay beside me forever Is it true? Yeah, oh, oh When you say, when you stay beside me Oh, baby, stay beside me forever I know it's true, I know it's true When you say, when you stay beside me Oh, baby, stay beside me forever I need you How can I go out? How can I forget to? How can I go out? Aí o som! Marielle, beside me! E assim, pra quem tá nos ouvindo agora Fica o convite a procurar lá no YouTube Marielle Com dois L's e E no final Beside Me, né? Beside Olha lá, professora de inglês Beside Me, né? Beside Me É, B-E-S-I-D-E Exatamente E é legal, porque assim, o clipe dessa música Que a Marielle vai falar mais É os imagens do casamento dos seus pais Que é uma homenagem bacana E ficou retrô Porque tem misturas do casamento Com a fotografia feita Conta um pouquinho sobre essa gravação Então, foi muito curioso Eu conheci o Albert Klink, o Bira, esse pessoal Eles são lá da Malabar Filmes E eles são meus amigos, assim Irmão, irmões, irmões, olha eu Irmãos E aí eles falaram Poxa, Mário, a gente gosta das suas músicas A gente quer te dar um clipe Eu falei, jura? E a gente começou a fazer aqueles brainstorms Pra entender o que a gente já fazer E aí eu achei o material de Super 8 dos meus pais Eu falei, poxa, Beside Me Tem que ser o amor dos meus pais Porque eles têm um amor tão lindo, sabe? Apaixonados, de mão dada, até hoje, assim Eles são muito queridos um com o outro Eu falei, isso que eu quero mostrar O valor da família, sabe? Tá muito legal E aí a gente resgatou Só que eu não podia telecinar aqui no Brasil Porque não se faz mais telecinagem de Super 8 De Super 8 Que até não tem nem áudio, né? A Super 8 Porque o casamento dos meus pais também é Ah, você tem também Também tem, também tem Claudião tá fininho, magrinho no vídeo Engraçadíssimo Ah, e um beijo pra eles, então Ah, um beijo Eles estão na audiência Você mandou, eles estão ouvindo, certeza Mas e aí, conta, como é que foi? E aí a Bianca, uma grande amiga do Maurício Tibirissac, que também dirigiu o filme Levou, tava indo pra Los Angeles Ela falou, pô, eu posso levar Porque a gente não tinha grana E ela levou pra telecinar lá Fez uma grande, assim, ajuda pra gente Ajuda, de logística, né? Pois é Aí ela voltou com o filme pronto A gente editou Aí o Felipe coloriu E ficou, eu achei que ficou o resultado bem bacana Ficou maravilhoso Então tá aí o convite Marielle, com dois L's e E no final O nome da canção é Beside Me Tá entre parênteses ali Oficial Vídeo e tal Então vale muito a pena E ela também, essa música Ela faz parte de uma ação Pois é Fica pra gente também Ah, essa mulher é cheia de surpresas Viu, Robertina? Tá bem legal Não Essa música, ela fez parte de uma ação Da Gillette Vênus Passou por toda a web E ficou um tempo, tá ainda Junto com aquelas gêmeas do Nado Sincronizados, sabe? Ela foi trilha da propaganda Muita gente até conhece por causa da propaganda E é minha Muito legal E também foi Que tão feliz, cara E como é que foi? Como é que foi selecionada entre outras canções? Ou também foi meio que contato? Conheceram o seu trabalho e convidaram? Como é que foi isso? Então foi o Camilo Carrara Que é da Mix Ele trabalha junto com o meu produtor Musical Petreca Ele apresentou pra uma agência Conceituada lá de São Paulo E eles curtiram a música E decidiram usar a música Compraram a música E aí É isso E eu fiquei super contente Porque tem mais de um milhão e meio de views Então sem querer as pessoas têm acesso à música Pra gente é legal Claro, claro E abre portas, né? É bem bacana Sempre Vamos ouvir mais uma música? Agora a gente vai ouvir Let It Be Conta um pouquinho da história dessa música Antes da gente disparar A Let It Be Eu tava voltando Então não tem muito a ver comigo Tem a ver às vezes com coisas que eu vejo Eu tava voltando do Rio de Janeiro E decidi escrever uma música E rolou a Let It Be, sabe? E não é a dos Beatles, né? Não, só o nome que é igual Aconteceu, né? O nome que é igual, né? Deixa eu estar Então vamos ouvir Let It Be pra vocês De Marielle If I were I thought I could fly away And give to just one day To feel what I say It's my real dream It's real But it's all about you Cause a true love needs more than one heart It needs two So don't waste your chance Let's take a romance It's all about our lives No more goodbyes So don't waste your chance Let's take a romance It's all about our lives No more goodbyes Let it be The bad feelings, they are just me Cause then you're by your side I feel free To fly, to fly I wanna fly, you and I Cause then you're by your side I'm pushed to the sky Let it be Let it be Let it be So don't waste your chance Let's take a romance It's all about our lives No more goodbyes So don't waste your chance Let's take a romance It's all about our lives No more goodbyes Let it be The bad feelings, they are just me Cause then you're by your side I feel free To fly, to fly But when I fly, to fly You and I Cause then you're by your side I'm pushed to the sky Let it be The bad feelings, they are just me Cause then you're by your side I feel free to fly To fly, to fly I wanna fly, you and I Cause then you're by your side I'm pushed to the sky Let it be The bad feelings, they are just me Cause then you're by your side I feel free To fly, to fly I wanna fly, you and I Vamos lá, que sonzeira Marielle do céu Let it be Obrigada Tem nada a ver com a dos Beatles mesmo Uma pegada bem diferente Assim E É uma mistura de duo Com 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 essa cena, né Com certeza Da música pop Mas ficou muito bem feita mesmo Tem inclusive o pessoal já elogiando na internet Já tem um elogio aqui do nosso seguidor Luiz Fernando Batista Falando Galera do Na Noite Bom Um som da Mina Canta bem pacas Da Mina Canta bem pacas Obrigada, que querido Valeu Luiz Obrigado pela audiência aí Continua curtindo Como eu disse A dica tá lá no Youtube Marielle com dois L's e E no final E fala um pouquinho sobre essa canção Não necessariamente essa Mas todo o trabalho Você tava me contando Porque além dos arranjos serem muito bem feitos E aí o maestro Petreca tem uma participação nisso Mas a mixagem final, né Porque a gente pôde perceber aí A instrumentação muito bem colocada Um volume muito bem suave, sutil Foi um trabalho também dos amigos, né E gente importante, né Foi, cara Nossa, eu agradeço muito ao Luiz Paulo Serafim Ao LP E ao Ariel Henrique Que fez a masterização também O Luiz Paulo Serafim é um cara incrível Que já ganhou três grains, sabe Ele é maravilhoso É muito conhecido no meio E já mixou ele ser gina e tal O cara é incrível Tem pouca estrada, né Pouquíssima Ele é meu amigo pessoal Que eu amo De paixão Fantástico Parabéns pra ele Nem todas as músicas tem a ver com alguma coisa que aconteceram comigo e tal Mas às vezes com pessoas ao meu redor Não, não é Não, foi meu primo Não tem nada a ver comigo Até porque esse tema eu acho que todo mundo participa, né Não tem muito títico É aquele negócio Não tem nada a ver comigo Só que não É, isso aí Mas é uma música que fala I believe you should have more sex Eu acho que todo mundo deveria fazer mais sexo mesmo Dizem 90% das pessoas que traz mais alegria Sara, TPM, dor de cabeça É, porque na academia você pode malhar na cama Exatamente Que horror, olha o que eu tô falando Mas é verdade Mas conta, então assim E a letra ela surgiu do nada Como é que é? A letra surgiu É, enfim Eu decidi escrever alguma música Sobre algo que todo mundo tem necessidade Mas nem sempre as pessoas tem noção De que elas tem essa necessidade E muita gente A gente conversa com amigas e tudo mais Reclamam É impressionante como as mulheres reclamam mais que os homens Por incrível que pareça Sabe qual é o problema? É que as pessoas Não, lá vem as duas agora nesse dia Eu vou só fazer o que eu vou fazer É só uma aspas assim É porque muitas as mulheres Não só mulheres Como as pessoas Levam sexo como uma coisa promíscua E eu acho que a sua música Veio pra mostrar Que é um ato de amor De liberdade De carinho Ela não é É um ato único na verdade Exatamente É um momento que você tem que ter Então para tudo Não fica pensando em nada Faz gostosinho É isso aqui Vamos viver esse momento, né? Vamos soltar o som então, Luizinho Sex Marielle pra vocês No Na Noite Ipanema When you come back I will be But not for you Forget your money Forget your plans Forget your jokes Forget your fans Forget your dreams Forget your job Forget my legs Forget my body Forget my body I believe You should have more sex Cause you're such a bullsever You don't deserve my body You aren't a good person You just don't worry About me I need to have more I need to have more Forget your talk You always told me to Get you Tchau 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 Muito bom, muito bom, fantástico o som. Deixa de beijer porque realmente essa música é diferente das outras, né? Ela é um pouco mais hard, assim, no bom sentido da palavra. Ela é um pouco mais sexy. Bem legal, bem legal. E os músicos envolvidos também, gente de qualidade, pelo que a gente pôde perceber, né? Cara, o Botinha, o Botinha é guitarrista do Christian Ralf, ele é um dos maiores guitarristas, na minha opinião, incrível, tem uma galera muito boa tocando. E qual que é a projeção, então? Você falou que agora no início do ano lança o álbum e aí é cair pra estrada, ir pra cima sem medo, porque nós sabemos que hoje existem dois tipos de artistas quando são bons, né? Aqueles que tem, que é bom e tem um bom trabalho e tem que ir pra cima pra mostrar do jeito, por contatos e vamos embora. E aquele artista que é bom, mas tem cacife, paga, entra na... E você é da linha que tem um bom trabalho, mas tem que, como prova disso, veio de São Paulo hoje pra Sorocaba, que é uma viagem de pouco mais de uma hora aí, mas tudo isso porque acredita no sonho, né? Tá sendo isso todos os dias, Marielle? Fala pra gente. Cara, é uma batalha. É bastante garra, luta e vontade. Meu pai sempre dizia, paciência, força de vontade e cabeça no lugar. É isso que eu prezo. Mas é difícil, porque hoje em dia ou você tem muita grana mesmo, ou tem um pai trocínio, ou algo assim, ou você tem que pedir ajuda. Eu, graças a Deus, eu uso até uma frase em todos os momentos que quem tem amigo tem tudo. E quem tem amigos... Aí a Paulinha pra comprovar. Paulinha tá aqui comigo. Quem tem amigos como eu tenho, a família que eu tenho, que meu pai, minha mãe, minha irmã e o Cris... Ajudam, né? Não tem o que falar, sabe? Eles são maravilhosos e me apoiam em tudo. Então, graças a Deus, por exemplo, o LP, o Petreca, o Ariel, o Botinho, todas as pessoas envolvidas, o pessoal da Malabar, todo mundo junto, sabe? Estúdio Monche, Mix, todo mundo, né? Puxa, todo mundo. Maravilhoso o trabalho, tá de parabéns. Agenda e contato, pra quem quiser saber um pouco mais, Marielle. Então, vamos lá. Dia 19 agora, a gente faz o último show no All of Jazz, em São Paulo. O All of Jazz fica na rua João Cachoeira, 1366, ali na Vila Olímpia. Estão todos convidados a partir das 10h30. Fácil de chegar, né? Focinho. Mas aí, quem tiver dúvida alguma coisa, entra no meu Face. Opa! Facebook.com barra Marielle, com dois L's, E, Oficial, com um F só, normal, Oficial. Marielle, Oficial. Um trabalho bacana. E já deixa aí agendado, pra no começo do ano, quando tiver o álbum saindo do forno, a gente faz um repeteco aqui. Por favor. E aí, você traz o Chris, nosso torcedor do Miami Dolphins, né? Ele vai adorar. Meu parceiro, torcedor do Dolphins, ontem, ontem, o Dolphins, ó, no sufoco. Seguramos o Tom Brady, da Robertinha Carmo Castro, no último lance. Vamos ouvir a última canção e a gente volta pra uma mensagem final da Marielle. A música que a gente vai ouvir agora é Cupcake. Olha que delícia. A música que a gente vai ouvir agora é Cupcake. Você smell like red velvet cupcake, and I like it. You smell like red velvet cupcake, and I like it. I like you. O que é isso? 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 O que é isso?